... na Covid, é para se pagar exames, é para atender a comunidade na situação da Covid. E o que a gente se surpreendeu, que o município de Mandaguari devolveu. Aí tem dois pesos e duas metidas. Devolveu por quê? Porque a saúde de Mandaguari está boa, o enfrentamento foi bem feito, não precisou utilizar todo o dinheiro. Entendeu? Ou o dinheiro que foi utilizado, que agora sobrou esse, foi suficiente para combater a pandemia na cidade. A nossa equipe foi para Mandaguari e tem uma reportagem para falar da situação. Vem comigo, Mandaguari! Aqui, no Balanço Geral. Dos mais de 3 milhões de reais repassados pelo governo federal ao município de Mandaguari para combater a pandemia, sobraram 1 milhão 373 mil 633 reais. É que o prazo para gastar o dinheiro terminou no dia 31 de dezembro do ano passado. Na verdade, nós usamos quase 50% brinda deste valor. E nós também entramos várias vezes em contato com os deputados federais na possibilidade de, vamos dizer assim, ampliar esse decreto, né? Que é o decreto 10.579, de 18 de 12 de 2020. Tendo em vista que nós ainda temos, ainda, Covid na nossa cidade. Então, nós estamos fazendo essa devolução, mas é importante informar que dos 3 milhões e 400 mil que foi deixado da gestão passada para nós, eles usaram 14% e nós usamos quase 47%, 46,5%. Segundo a prefeita, os trâmites para devolver esse dinheiro ao governo federal ainda estão sendo realizados. Mas ela tem esperança de que seja prorrogado o prazo para a utilização desse recurso, já que o município ainda registra casos de Covid-19. Mais de 100 mortes pela doença foram registradas no município. Mas a prefeita garante que tudo o que poderia ter sido adquirido com o recurso federal dentro do prazo foi comprado. Nós compramos materiais, oxigênio, é importante informar a população que com esse recurso, a nível do pronto atendimento, unidade básica de saúde e também quem estava precisando de oxigênio, terapia, vitória e ciliar, ninguém, graças a Deus, ninguém, não faltou esse oxigênio para nenhum dos nossos pacientes. Compramos também bolos, máscaras, equipamentos, EPIs, contratamos auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, todos os profissionais necessários para atender a nossa população. Inclusive nós tivemos uma compra que estava empenhada e o decreto deixou bem claro que teria que estar liquidado. Então nós tivemos que usar o recurso da Fonte Mil para poder pagar esses materiais por conta de não ter chego o restante desses materiais. Está aí a fala, essa daqui é a prefeita de Mandaguari, que é enfermeira, uma das ótimas enfermeiras do município, por isso foi eleita pelo povo para administrar a cidade de Mandaguari. E eu estava acompanhando a fala da prefeita e eu estava vendo a situação. Então veio o dinheiro, veio o dinheiro para todos os municípios, ok? Só que veio o dinheiro com o prazo para ser utilizado esse dinheiro. Para Maringá também veio. Veio muito, muito dinheiro para Maringá, muito dinheiro para Sarandi, bastante dinheiro para Mandaguari, para Marialva, para Jandaia do Sul, entendeu? E em Mandaguari não foi utilizado todo o dinheiro. A prefeita falou, e até eu tinha aquela dúvida, né? E aí eu tirei a dúvida na hora que a prefeita falou. Por quê? Poderia ter feito toda a situação e não utilizou porque o trabalho foi bem feito, o dinheiro foi investido e isso aí foi o que sobrou. Mas ela quer que os deputados federais consigam um prazo maior agora para ela, para ela utilizar o dinheiro, entendeu? Então não é o problema do dinheiro. Então é que não usou mesmo, não conseguiram gastar o dinheiro para a população, para o povo de Mandaguari que precisou. Foram mais de 100 mortes em Mandaguari. E a maioria da população de Mandaguari pegou Covid, entendeu? Então é uma situação difícil, né, Mandaguari? Porque os municípios têm uma dificuldade, mas pensa numa dificuldade para conseguir esse dinheiro lá em Brasília. Porque vem a grana, primeiro é difícil você conseguir. Depois que vem a grana, o dinheiro, que é muito dinheiro, aí precisa de projetos, de ações, a Secretaria de Saúde fazer os projetos no combate à pandemia. Aí a prefeita explicou que comprou isso, comprou aquilo, comprou aquilo outro, comprou aquilo outro, comprou aquilo outro, comprou aquilo outro. E agora no final, está devolvendo mais de 1 milhão e 300 mil reais. Eu estava vendo alguns comentários aqui no YouTube, muito obrigado o pessoal que comenta, falou assim, parabéns a prefeita, honestidade é isso mesmo, devolveu o dinheiro, não gastou, tem que devolver e está devolvendo. Aí teve gente aqui que falou assim que a saúde de Mandaguari está uma vergonha, o pronto atendimento uma vergonha. Tem gente dando nota zero lá, entendeu, para a saúde de Mandaguari, que está péssimo, o sistema lá está feio também. Então são críticas, mas tem gente que está vendo pelo lado correto que a prefeita está certa. Se não gastou, tem que devolver mesmo e essa é a maneira. Porque tem um prazo para ser utilizado. Então, Mandaguari está devolvendo. Mas eu achei interessante a fala da prefeita que ela está devolvendo 1 milhão e 300 milhão, que ela não gastou, está devolvendo, mas agora está pedindo para os deputados correr atrás para ver se aumenta o prazo, para ver se ela, nesse outro prazo que der para ela, ela possa gastar o dinheiro. Então, acho que faltou uma coisinha aí dentro da Secretaria de Saúde de Mandaguari. Mandaguari projetos, atendimento ao povo, contratação de gente para cuidar do povo no momento da pandemia. Mandaguari teve um hospital que foi fechado porque não conseguiu aquele convênio com o SUS. Lembra que o povo tudo ficou indignado? Então, prefeita, eu acho que a senhora precisa dar uma olhada na Secretaria de Saúde aí. Tá bom? Porque se não gastou porque é muita eficiência, o povo de Mandaguari está mentindo, que o povo falou assim que a coisa está feia na saúde. Se está devolvendo pela honestidade, que certinho, que não precisava gastar, era só devolver então. Agora a senhora está pedindo mais prazo para ficar com o dinheiro, para ver se consegue gastar o dinheiro agora, depois que o prazo venceu. Então, tem alguma coisa errada aí, prefeita. Fica de oi, ó. Abra do oi, pessoal da prefeitura aí, que tem alguma coisa, não é? Vamos aguardar. Mas o dinheiro já vai retornar para Brasília. Agora, se ela quiser mais dinheiro lá, principalmente para a Covid ou para outra coisa, ela tem que fazer o pedido novamente, tudo lá em Brasília. Alô, Mandaguari! Vocês comentam aí se na época da...